Ae vacilão, bota a cara mané Mané! Ae vacilão, bota a cara mané Esse é meu amor de Deus Ae vacilão, bota a cara mané Me tenta não, hein Te avisar uma parada Vê se me mira, mas vê se me erra, porra Anda com as tuas pernas Se me esquece, faz o teu Seja homem, seu amor E uma divórção Quem mexer com os donados vai sentir um grave pesado Quem mexer com os donados vai sentir um grave pesado Quem mexer com os donados vai sentir um grave pesado Quem mexer com os donados vai sentir um grave pesado Quem mexer com os donados vai sentir um grave pesado Que mexer com os donados vai ter filho